Bom, e até pensando um pouco na frente, né, o Drupis também foi bastante questionado em relação aos reforços para a Série B. Termina o Campeonato Mineiro, o período aí para o início da Série B é bem curto e fizeram a seguinte pergunta. Reforços, tenha em mente, quantos precisam? Você vê agora a resposta. Eu não vou dar resposta, você vai me desculpar, não vou dar resposta para atender assim o anseio de quem está ouvindo, o anseio de uma pergunta dessa, assim, seria leviano da minha parte ficar, nós vamos trazer 20 jogadores, trazer 15 jogadores, trazer 10 jogadores. O que a gente vai fazer dentro da nossa ideia de trabalho, da ideia de jogo, nós vamos trazer todos os jogadores que a gente julgar necessário. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai recompor esse elenco de uma maneira bastante forte e tentando, né, dentro dessa recomposição, melhorar bastante o Tupi.